Saiu o aguardado edital do concurso Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro para cargos de técnico e analista. O certame oferece 12 vagas, sendo uma reservada aos negros e índios, e uma para hipossuficientes. Do total de vagas, duas são destinadas ao cargo de técnico processual, que requer diploma de conclusão de curso de ensino médio. O salário inicial é de R$ 4.363,73 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As outras 10 vagas, são para a carreira de analista, sendo duas para analista contábil, duas para analista de sistemas e métodos e seis para analista processual. A exigência é de formação superior na área, e a remuneração é de R$ 6.443,85 para carga horária semanal de 40 horas. As inscrições serão recebidas entre os dias 7 e 25 de março de 2022, exclusivamente pela internet, através do site da Banca Organizadora do Processo de Seleção, que é a SEBRASP. Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente à taxa de participação, nos valores de R$ 73,00, nível médio, e R$ 91,00, superior, e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco. Todos os inscritos no concurso PGR Rio de Janeiro, serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será composta por 120 itens de julgamento certo ou errado, sendo 50 de conhecimentos gerais, língua portuguesa, informática, gestão pública, noções de direito administrativo e noções de direito constitucional, e 70 de conhecimentos específicos. Com duração de 4 horas, o exame será aplicado ao município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro na data prevista de 1º de maio de 2022, no turno da manhã para os cargos de nível superior, e de tarde para ensino médio. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e divulgados no endereço eletrônico do Sebraspi a partir das 19 horas do dia 3 de maio. Agora não perca esta oportunidade. Temos apostilas para todos os cargos deste concurso. Acesse o link da descrição.